Salve, salve Tropinho, estou chegando aqui para mais um vídeo rápido, aqui das coisas que eu já pedi pela internet, a primeira que chegou foi a da Terabate, não tem nada demais aqui ainda, dois periféricos, um Adatafalcon M2, 512GB, estava na promoção, a vista está saindo por R$ 2,99, eu ia comprar um chinês, confesso, mas com essa promoção aqui é a data, marca renomada, achei ele bonito para caramba também, então aproveitei já que estou montando uma parada para o cara tanto tempo, porque vou pegar uma parada com qualidade, aqui tem uma marca que eu sou louco, desde que me entendo por gente, que aqui é a Razer, é o Defader V2 Lite, na promoção acho que ele está saindo por R$ 99,00 no Pix, eu paguei R$ 117,00 que eu parcelei no cartão, eu vou estar abrindo ele aqui, eu tive um Razer com um amigo lá do Rio e me deu, só que no último trabalho que eu fui participar do escritório Razer, agora eu acabei esquecendo do escritório Razer que eu tinha, e aqui o mais esperado, Red Dragon Broads World Pro, teclado mecânico, eu comprei ele com suíte marrom, que dizem que fica um mais ou menos entre o azul e o vermelho, está aqui, Dust Proof Brown Chroma RGB, e agora vamos abrir esses brinquedinhos, deixa eu ver se eu consigo melhorar o ângulo aqui, fazendo uma cama de gato aqui que vocês nem imaginam, vai melhorar, vai melhorar, só vocês me acompanhar aí, que vocês vão ver que é só acreditar que vai melhorar a troca, eu vou tentar fazer esse unboxing assim, se não der certo, eu corto o vídeo depois e edito, mas eu vou tentar fazer um, primeiro, primeira pessoa, ah rapaz, isso aqui é igual motovlog, motopeça, peça vlog, tô lá jogando tudo, tô nem lindo, e caralho, meu celular tá carregando, mas eu não vou esperar carregar não, cara, olha isso daqui, que caixa bonita cara, meu Deus do céu, Red Dragon é uma marca aí que ganhou bastante espaço no mercado já tem um tempo, eu rapaziada, como eu falei no vídeo anterior lá, muitos podem ter visto, eu fiquei pouco tempo no PC, infelizmente um PC que um amigo lá do Rio me deu também, parou de funcionar, cacetada cara, olha isso cara, se o vídeo ficar ruim, vocês me desculpem, não sei nem se eu gravo, se eu olho pro teclado, se eu olho pro vídeo, caraca, ele é com essa entradinha tipo C né, pra encaixar, muito bom a locomoção dele, o botãozinho dele realmente é um pouquinho menos exporrento que o azul, mas ele ainda faz um barulhinho, é uma delícia rapaziada, meu Deus do céu, nossa senhora, aqui ele tem o scroll de volume, botões de mídia, botão de mídia também é bem firme, dá pra revezar o brilho de volume aqui né, provavelmente, aqui é pra você gravar as case, isso aqui vai ser de muita importância pra mim, esses botões aqui, se você aperta aqui, escolhe o que você quer fazer, quando você apertar aqui vai fazer, ele tem um RGB lindo que eu já vi no YouTube, tudo que eu compro eu vejo no YouTube, tem um levante aqui, ele vem com esse suportezinho que é magnético, pelo que eu vi no YouTube, foi, aí ó, descanso de mão, magnético, sem dificuldade nenhuma, aqui o cabo, e aqui o manualzinho, rapaziada, se vocês estiverem tontos, vocês vão me perdoar, mas por enquanto eu não tenho uma estrutura decente pra fazer o vídeo, mas eu vou tentar facilitar aqui, eu vou fazer esse suporte, vamos lá, vamos pro básico, vamos de básico então né, tecladão bonitão, a gente já viu, vou deixar ele aqui de ladinho, jeito que tá andando, daqui a pouco eu ajeito, essa aqui rapaziada tem minha mesa gamer, mas isso não vai ficar por muito tempo, eu sou um cara que eu me mudei muito então, já tive várias mesas, tive mesa de computador, isso aqui não foi a vida toda não, tô por pouco tempo com isso daqui mas, já tive tudo quanto é mesa de computador que vocês imaginarem, tudo quanto é notebook roda, tudo quanto é jogo, entendeu? só que o verdadeiro, aquele PC game dos sonhos, é a primeira vez que eu tô montando, eu tenho 27 anos rapaziada, então não é nenhum vídeo motivacional não, mas porra, nunca desistam do sonho da vontade de vocês, não tenho idade, não tenho nada, vocês olharem pra minha cara, vocês vão ver que eu sou igual uma criança, tá aí, cara, tamanho perfeito pra minha mão cara, meu Deus, tô conseguindo nem gravar, tamanho perfeito pra minha mão, eu não gosto de mouse pequeno porque cansa, eu tava usando um da minha irmã, que eu roubei dela na cara, não devolvi mais, esse aqui ó, acho que é muito bom, porra, muito bom essa marca aqui, assim, quem quiser comprar um xinguiling barato, muito bom mesmo, só que não tem ergonomia nenhuma, ficava assim ó, pra jogar logo, porra, uma hora matava, olha isso daqui rapaziada, tamanho perfeito, não é grande, muito leve, tá deslizando no meu mousepad, que eu já tenho um tempo esse pra caralho, eu tô gravando igual a minha cara, mas eu não tô nem aí, que eu tô muito feliz rapaziada, infelizmente não tem nada do computador ainda, mas meu Deus do céu, só de olhar pro cidadão, e esse daí é o show de luzes, que o Red Dragon Broads World Pro proporciona, muito bonito cara, muito bonito mesmo, tô satisfeitíssimo, ainda não aprendi a configurar essa luz, mas de resto, eu já aprendi ó, já sei como é que, ativo o modo game, se você quiser fazer aquela, sua personalização ó, no meu caso ali do LoLzinho ó, já tô com F, já pronto, as teclas de habilidade, e aí saiu do modo game, entrou já no modo personalizado aí ó, então um pouquinho rápido a gente vem aqui ó, diminui a velocidade do movimento ó, aí que show, meu Deus, é um show de RGB cara, e é uma quantidade de coisa que dá pra fazer agora, eu vou botar no modo Matrix aqui, que me chamou muita atenção, isso, fala sério, se meter um papel de parede ali, estilo Matrix, como é que não vai ficar show, o teclado aqui eu desliguei, como vocês podem ver lá, não configurei mais, porque eu fiquei focado no teclado, muito lindo mesmo cara, muito lindo, se quiserem coloridão, tem também coloridão, tudo quanto é efeito cara, escolhe até o lado que vai ó, se quiser trocar de lado ó, vai pro outro lado, isso é muito maneiro cara, bem personalizável mesmo, bem personalizável, muito bonito o teclado, esse daqui, esse efeito aqui então nem se fala cara, vou deixar ele bem devagarzinho, pra vocês verem como ele funciona ó, ele tá de fora pra dentro, se eu não me engano, vou botar ele de dentro pra fora, aí ó, olha isso, vou aumentar um pouquinho a velocidade, olha isso, e aí conforme você vai digitando, ele vai aumentando a velocidade de efeito, deixa bem lentinho, tá lentinho, você tá lá digitando, ele vai só aumentando, tá digitando e tá aumentando aí ó, muito interessante mesmo, teclado muito bonito rapaziada, muito bonito mesmo, eu como sou mais de, isso daí ó, isso daí que eu gosto, eu gosto muito, muito irado, e é isso rapaziada, um boxezinho aí do teclado do mouse que chegou,